No Tag de volta galera, vamos falar sobre a situação de momento, saiu hoje a noite uma informação sobre Lionel Messi, a gente debateu isso no No Tag Talks, que tem toda segunda-feira às 19h30 da noite, e vamos falar sobre isso agora, porém, 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 eu quero falar pra vocês que o vídeo é patrocinado aqui pela PagBet, isso mesmo, a PagBet fortalecendo como sempre, e lembrando que com 1 real tu já consegue depositar e jogar lá demais mano, tu consegue ganhar dinheiro jogando na PagBet com a apenas 1 real, e acertando eles já te pagam na hora, no Pix, é muito fácil, muito simples, é só entrar em contato aí no primeiro link, no primeiro, no comentário fixado, te cadastrar, depositar e começar a jogar e a ganhar, bora pro corte, bora ver o que tem de notícia sobre Messi, então a gente tem que falar desse nosso futuro jogador, o que que ele tá pensando, né, o que que ele tá pensando até, até chegar no Grêmio, de fato, qual é, quais são as, 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 intenções dele, né, ah, quer ficar no, no PSG, onde é que ele vai jogar, o que que vai acontecer com ele, a gente tem que ficar ligado aí pra saber o que que tá acontecendo com, com o nosso Lionel Messi, então vamos, vamos para a notícia atualizada, deixa eu até trocar o texto aqui, que não tem nada a ver com o Ramos Rodrigues agora, vamos falar sobre Lionel Messi, destino de Messi, então está em alguns detalhes, tá, de saída do PSG, isso é com certeza vai acontecer, tá, o Messi coloca apenas uma condição pra assinar com o novo clube, o argentino que não renovou seu contrato aí com o Paris Saint-Germain, não deve renovar, então, aos 35 anos, o Messi tem futuro incerto pra próxima temporada europeia, o argentino está em fim de contrato com o PSG e segundo rumores, ele quer e deve retornar ao Barcelona, estando nesse momento tão insatisfeito com o projeto esportivo do clube francês, então, com a informação do jornalista César Luiz Merlo, do TIC Sports, embora esteja se movimentando internamente para viabilizar a chegada do craque, né, o time catalão ainda não enviou nenhuma proposta formal para o jogador, para ter Messi, né, o Barcelona ainda não enviou uma proposta, a fonte revela que neste momento Messi tem apenas duas propostas, concretas é bom, concretas em sua mesa, sendo elas a do próprio PSG, o PSG quer ter ainda o Messi no time pra renovar seu contrato, mas não atende aí as suas exigências e também as expectativas, né, do argentino, e temos aquela outra proposta que a gente já trouxe aqui no canal, que é aquela proposta bilionária do Al-Rilau, né, que quer torná-lo o atleta mais bem pago da história do futebol, não só da história da Arábia, da história do futebol mundial, então a ideia do Sauditas é rivalizar com a chegada do CR7, né, o Penaldo, no Al-Nassar, atraindo assim, então, mais público pro futebol do país, que passaria a ter o quê? Messi e Cristiano Ronaldo pra fazer o jogo do século, pra todo mundo parar de assistir Champions League e assistir a Copa Saudita, tá ligado? Pra todo mundo ver como se fosse um Grenal, como se fosse, né, não ia chegar aos pés do Grenal ainda, mas como se fosse um Grenal ver lá o Rilau e ao Nasser pra ver Messi e Cristiano Ronaldo se pegando no futebol, tá, gurizada? Messi tem apenas uma condição, muito importante, e o Messi tem apenas uma condição pra fechar com um novo time, então a proposta do time foi, de acordo com o jornal Esporte, imediatamente recusada pelo argentino que não pensa na questão financeira pra assinar com um novo clube, né, teve todo aquele, pô, um baita um dinheirão pelo Messi, e o Messi falou, não, pra mim não é dinheiro, eu não tô interessado no dinheiro, eu não tô interessado no dinheiro, então tendo apenas a ambição de atuar em um time com um bom projeto esportivo, algo que não parece estar presente no planejamento do PSG e do Al-Rilau, e sabe onde é que tem um projeto esportivo interessante, Felipe? Onde? Cara, eu conheço um time que ano que vem vai disputar a Libertadores, né, tem... Com o Soares, com o Soares, um projeto bem interessante com o Soares, né? Exatamente. Então, olha isso, cara, isso é uma informação muito importante, o Messi não quer dinheiro, ele só quer arroz e Soares, ele quer comer arroz e jogar com o Soares na Libertadores. Exatamente, por isso, cara, sério, o Grêmio tem que dar a volta por cima logo, porque, nossa, assim, você é grêmista, você tá viajando aí, pô, sonhando com ver os lanços do Messi, cara, é possível sim, é possível, a gente nota nas risadinhas dos dirigentes, quando a gente fala, eles ficam assim, não, não pode, mas pode. É, mano. Pode, velho, dá pra ter o Messi no... Isso, cara, isso aqui é uma bomba, isso aqui é uma bomba que vocês não têm ideia, essa informação do Messi, cara. Isso aqui, você, mano, vai ter gente que vai pensar, bah, o Noteg tá viajando, o Noteg e o Felipe tão viajando, esses dois malucos, iludidos. Sim, vocês também falaram que eu tava viajando, que eu tava iludido, quando eu falei do Soares. Cara, eu lembro os primeiros vídeos que eu fiz do Soares aqui no canal, vocês vieram, vocês viram, né, algumas pessoas vieram comentar, bah, Noteg de novo com barrigada. Ah, Noteg, para de se iludir, isso nunca vai acontecer, jamais o Soares vai vir jogar no Grêmio. Para de sonhar, não viaja, vamos virar piada de novo. Gurizada, enquanto eu estiver vestindo essa camiseta aqui, ó, essa camiseta com o logo do Grêmio, eu vou sempre sonhar grande, porque, mano, tem gente, tem gremista, cara, que não entende o tamanho do Grêmio, tem gremista que não entende o tamanho, o Grêmio não é só mais um time brasileiro, o Grêmio, é o Grêmio, é um time, mano, mundial, é um time reconhecido mundialmente. Se tu perguntar para o Messi, na verdade, foi perguntado, né, o Soares perguntou para onde ele deveria ir, que ele falou do Grêmio que recebeu a proposta, e o Messi, mano, simplesmente falou, cara, vai para o Grêmio, vai para o Grêmio, vai jogar Libertadores, vai jogar na América do Sul, joga no Grêmio, falou que o Grêmio é um baita time, um super projeto, um time vitorioso, tu acha que se fossem os mesmos valores que o Grêmio apresentou para o Soares, se fosse um Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá, mas a gente está falando de história, de títulos, de glórias, vocês acham que se fosse o Cuiabá, com os mesmos valores, ou até um milhão a mais, vocês acham que o Soares teria ido para o Cuiabá? Não, cara, ele escolheu o Grêmio, porque ele conhece o Grêmio, ele sabe a grandeza do Grêmio, e o próprio Messi recomendou para o Soares ir para o Grêmio, e o Messi nunca disse nunca para vir para o Brasil, para retornar para o Brasil, retornar não para vir para o Brasil, mas retornar para a América do Sul, vocês acham que o Messi não poderia vir, vocês acham que é uma coisa muito surreal? O cara é argentino, já ganhou tudo, não tem mais que provar nada para ninguém, porém ele quer estar num time com um projeto esportivo interessante, legal, bacana, o Barcelona, ele precisa ir para o Barcelona? Não precisa! O Barcelona, o Barcelona, ele já fez história, já mostrou tudo que teve para mostrar lá, eu acredito que o Messi nem precisaria mais jogar Champions League, cara, o Messi numa Libertadores, traria muita audiência para Libertadores, traria audiência para ele, imagina o mundo todo voltando, o Messi vai voltar para suas origens, para jogar uma Libertadores, um campeonato que ele nunca venceu na vida, já pensou o Messi voltando para cá, para a América do Sul, e jogando uma Libertadores da América? Isso seria sim um projeto esportivo no qual o Messi pede, que o Messi vazou nessa informação que o Messi não se preocuparia no momento com questões financeiras, ele quer o quê? Ele quer um projeto bom, um projeto esportivo que seja bom, algo que não parece estar presente no planejamento do PSG, PSG não vai ganhar Champions League, esquece, esquece, não ganhou agora, não vai ganhar mais, esquece, então no PSG não vai, o que ele vai fazer no PSG? Vai se queimar, vai queimar mais ainda o filme dele, o pessoal lá está fazendo protesto contra o Messi, os torcedores burros do PSG, fazendo protesto para o Messi e para o Neymar, para os dois saírem no time, e no Al-Hilal, é só dinheiro, ah, tem um projeto bom, cara, o melhor projeto para o Messi na Arábia Saudita, sabe qual é? É jogar contra o Cristiano Ronaldo, o Messi precisa disso? Precisa se nivelar, precisa se rebaixar ao nível de Cristiano Ronaldo? Não, cara, o Messi não vai fazer a burrada que o Cristiano Ronaldo fez de ir para a Arábia Saudita, outra, que o Cristiano Ronaldo, ele está ferrado lá na Arábia Saudita, ele fez um ato obsceno, que eu não sei nem esse, ele não vai ser preso, eu acho que ele vai sair de lá muito em breve, então esse lance de fazer Cristiano Ronaldo e Messi pode nem acontecer, então qual seria o outro projeto para o Messi, se não fosse o Barcelona, que eu acredito que o Messi não precisaria ir para lá? Cara, seria vir para a América do Sul, seria vir jogar no Mar Libertadores, e qual time ele poderia escolher? a lei do Neil de Bois que revelou ele? O Grêmio, que tem o seu melhor amigo, seu grande parceiro, Soares. Então, Filipão, o que tu acha, mano? Primeiramente, vamos lá, jovem dinâmico, você acha que Paris Saint-Germain ou Grêmio, em termos de grandeza, quem é maior? É óbvio que se você falou Paris Saint-Germain, você não entende nada de futebol, o Grêmio tem três Libertadores, o Paris Saint-Germain ganhou alguma Champions já? Acho que não, né? Então, o Messi já jogou num time inferior ao Grêmio, ponto número um é esse, então já jogou num time inferior ao Grêmio por grana, então grana não é uma coisa que ele quer mais, ele já tem toda a grana do mundo para milhões de gerações da sua família, ele quer algo mais, talvez, algo de repente estar num ambiente que ele goste e tudo mais. Na Argentina, ele já ganhou uma Copa do Mundo, para a Argentina, né? E se ele for jogar num Boca ou no River, eu acho que, cara, beleza, pode ganhar uma Libertadores por um dos seus times, talvez, mas ele não tem uma identificação com nenhum dos dois, né? Uma identificação forte, que nem, por exemplo, Maradona tinha com o Boca Juniors, né? Então, não precisaria ir para o... Até seria bom para ele não ir para a Argentina, até para ele ficar assim, ó, não jogou por lá, está bem com todo mundo, ele deu uma Copa para o país inteiro. Exato. Então, vamos lá, pensar agora. Arábia Saudita, por que diabos ele vai querer se enfiar naquele país cheio de problema, né? Questão cultural mesmo. Vai se incomodar lá nas Arábia Saudita. Ah, beleza, grande confronto com o Cristiano Ronaldo. O Messi quer isso, mas já tem bem mais bolas de ouro que o... Não, bem mais não, mas ele tem mais bolas de ouro que o Cristiano Ronaldo. Então, e o Cristiano Ronaldo não vai mais ganhar bolas de ouro, então já ganhou do Cristiano Ronaldo na vida. O que que falta? Tá, vamos lá. Já eliminamos a Argentina. Europa já ganhou o Champions e o que que ele quer mais? Tem. Aí, para onde que tu vai? Para onde que tu pode ter mais próximo dos teus amigos, né? Então, o melhor amigo dele é o Soares. O melhor amigo, o best friend dele. Cara, eu nunca vi, claro, o Messi falando, porque eu quero trabalhar com o Renato, mas eu tenho certeza que o Soares deve ter dado boas... Assim, falar do bem do Renato para o Messi. E o Renato, inclusive, curiosamente, o Renato não falava tanto do Messi, mas se tu for pegar algumas entrevistas recentes, o Renato fala do Messi, o melhor jogador do mundo, e blá blá blá, blá blá blá. O Renato tem elogiado muito o Messi na mídia. Vocês já notaram isso? Então, teve todos esses fatos aí, para a gente pensar. Ah, beleza. Digamos que ele vai jogar no Brasil, né? Cara, ah, por que... Ah, mas o Barcelona, tu falou no Barcelona. Cara, o cara já tem uma história linda lá no Barcelona. Conquistou um monte de coisa lá. Voltar para o Barcelona, pode ser um tiro no pé. Até porque, a gente sabe, o Barcelona está uma merda. E quando o Messi saiu do Barcelona, o Barcelona já estava uma merda. Tanto é que ele foi goleado, quando estava no Barcelona, pelo Bayern. Só lembrar desse jogo. Se não me engano, foi sete, não me lembro quanto foi o resultado. Mas foi goleado, quando ele estava no Bayern. Pelo Bayern. Quando estava no Barcelona. E aí foi contratado para esse jogo. Vai voltar para o time mais velho, depois de tudo, para se queimar. E o Barcelona está mal, né? E segue mal o Barcelona. Segue mal. O Barcelona não melhorou. Não melhorou nesse meio tempo. Então, cara, volta tudo. Por quê? Cara, tudo indica. Não é nenhuma questão de suposição. Tudo indica que ele vai vir para cá. Entendeu? Tudo indica. Porque, cara, vai... É só tentar pensar com a cabeça dele. É um lugar que ele, tipo assim, ganha alma Libertadores. Algo que ele não conquistou ainda. Libertadores da América. Onde? Flamengo. Será que o Messi quer essa mídia? Ele tem a mídia toda do mundo, velho. Todo mundo ama o cara, velho. Ele não precisa de mais mídia nacional. Ele precisa estar no lugar que ele se sinta bem. E no lugar que ele se sinta bem com os jogadores. Que ele possa, tipo... Que ele se sinta bem com eles, né? Então, cara, o Soares abriria as portas para ele. Então, sinto muito. Sinto muito. Você, germista aí, que não sonha. Mas você vai acordar e vai ter o mestre no seu time, velho. Pode acreditar. É isso, Nateg? É isso aí, mano. Então... Não tem? É como eu digo, mano. Enquanto a gente estiver usando a camisa do Grêmio, a gente vai acreditar sempre em grandezas, cara. Porque o Grêmio é grande. O Grêmio é enorme, mano. Não tem como não acreditar. E o comentário do Tica era com a Tica. Valeu, Tica. Valeu pela presença aí, irmão. É o seguinte. O PSG nunca ganhou o gauchão. Não dá nem para comparar. Ó, o Tica falando nisso. Ó, o Tica chegou com o superchat aí para nós. Tamo junto, Tica. Valeu, meu irmão. Deixa eu colocar na tela. Só vai dar... Já vai dar... Vai dar notificação aí. Deixa eu esperar dar a... A notifications. A notifications. Já vamos colocar na tela aí. O superchat de Tica era com a Tica. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, o Sérgio Augusto falou. Às vezes o cara está louco nas drogas. Ó, mano. Dá para acreditar, irmão. Dá para acreditar. Ele não quer dinheiro, irmão. Ó, o Tica aí, ó. Messi nunca ganhou o gauchão. Falta essa taça, KKK. É, exatamente, Tica. Valeu pelo superchat aí, meu irmão. Brigadão de coração aí. O Tica que é membro aqui do... Ah, não. Não é membro desse canal. É do outro. Messi nunca ganhou o gauchão. Falta essa taça, KKK. Não, do Notag Games. Eu estava em live esses dias aí. Ele virou membro lá do canal. Valeu, Tica. Brigadão aí, irmão. Tamo junto. Um taço. Então, ele falou. Messi nunca ganhou o gauchão. Falta essa taça. Exatamente, Tica. É isso. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Eu morro, Tica. É isso mesmo. E aí 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 E aí